Nossa, que calor, cara. Tô suando. Olha, tô suando. Ô, Pietro, traz um ventilador pra mim aí, Pietro. Que que é, pai? Traga um ventilador pra mim. Beleza, pai, já leva. Aqui, pai, ó. Trouxe. Boa, legal. Obrigado, Pietro. De nada. Nossa, que massa. Vai até colocar pra mim. Isso é demais, hein? Ó, vai deixar ligado. Boa, valeu, filho. De nada. Legal, cara. O Pietro me trouxe o ventilador. Agora eu vou refrescar, cara. Vou refrescar. Ah, gostoso. Papai dormiu. Depois que eu vou trolar o pão, pão, pão. Mas o que que eu posso fazer? Vou desligar o ventilador e se vou passar no fim, hein? Desligou? Desligou sozinho, ó. Pô. Desligou sozinho. Mas caramba. Então, quanto tempo é esse ventilador, hein? Tá desligando? Sabe que tá com algum problema? Olha, desligou de novo, cara. Ah, não acredito. Funciona aí, cara. Mas caramba, cara. Cara, toda hora tá sendo desligado. Cara, gordinha também, gordinha. Beleza. Peguei! Peguei! Peguei no flagra, eu querendo me refrescar e o senhor desligou no ventilador. Agora, você vai arcar com as duas sequências. Agora, você vai arcar com as duas sequências. Aham. Aham. Eu quero me refrescar. Eu quero me refrescar. O senhor desligou no ventilador. Aham. Vou pegar você de jeito. Me trolando, né? Mas eu tô com a gira. Ah, eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar.